e aí galera ó esse vídeo aqui para mostrar galera e o logo aí ó ele escuta a voz do meu sobrinho e aí fica chorando chamando ele ó e aí já começa a chorar o que foi ninguém o que foi meu filho hein é o hígado é e ele fica escutando a voz do hígado tá lá no quarto do sobrinho bora chamar o hígado vamos para brincar eu vou falar o nome dele galera ó logo logo olha aqui e igual o jeito vem e igual e aí ó eu falo o nome dele e igual e aí e aí e aí e aí Igor, vem Igor, o Logan tá chorando Pô, Niko, chore não, ele já vem, viu? Né? Ele já vem brincar com o meu filho, né? Né, Fih? Já, já ele vem, né, Fih? Pra você chorar, não Chama, Logo, Igor, Logo Igor! Olha aí, a alegria dele Ixi, Logo, a Willy tá bonita, cara Olha a alegria do Logo, galera Ixi, Logo, é teu primão Chui, tá bonito, cara Todo dia em Capitão América Aí, ó, Pantera Negra, né, ele também Aí, galera, tem uma brincadeira que o Igor faz com o Logo Que é tipo polícia e ladrão, galera O Igor sabe brincar com ele Né, Igor? É E vai, o Igor vai fazer aí o procedimento, né, Igor, da polícia Como é, Igor, fala aí Vai, tá, Logo, vai, tá, vem Sobe, Logo, na cama, vem Vem, Logo Vai, Logo, quer que o vergonha Polícia, polícia Deita, Logo, deita Deita Sap É vista, é vista, viu Fique paratinho aí Obrigado Obrigado Obrigado